Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de artes e essências e hoje a gente vai fazer um aquecimento. O que seria aquecimento? Aquecimento é preparar o nosso corpo para a nossa atividade, seja ela de malabares, seja ela de cinto, de lira, de futebol, de qualquer coisa, a gente sempre faz um aquecimento antes, tá? Nada muito difícil, são três exercícios super fáceis que vocês vão dar conta de fazer tranquilamente. O primeiro deles é o pôr de chinelo. O que seria o pôr de chinelo? Eu vou ficar com os meus pés juntos, mãos do lado do corpo, tá? Eu vou fazer isso. Aí a execução do movimento, assim a gente começa, eu vou abrir a perna e fecho, abro e fecho, só que agora eu vou colocar os braços juntos, então quando eu abrir a perna, eu faço isso com o braço, ó, abri, fecho, abro e fecho. De novo, pés juntos, mãos do lado do corpo, vou abrir e fecho, abro e fecho. Tudo bem? A gente vai fazer quinze movimentos e duas vezes, tá? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Voltei. Então, lembrando, pernas juntas, braço do lado do corpo, abre a perna, volta, abre, volta, abre, volta. Vamos lá. Vamos lá. Mais dez. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Respira. Respira, façam devagar. Então, ó, abri, voltei. Não tem segredo. O próximo, vou colocar minha mão no bumbum e vou fazer isso com o calcanhar, ó. Fazer isso aqui. Tenta tocar o calcanhar na minha mão. Vamos lá. Quinze vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Não tem segredo. Mão, vou tocar. Fazer esse movimento. Respira. Nossa, calma. Mais quinze. Mão no bumbum. Vamos tocar o calcanhar. Um, dois, treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, treze, 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 quinze. Respira. 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 Façam com calma. Não precisa correr. Não precisa ter testa. Descansa, faz quinze. Descansa, faz quinze. Descansa, bem. Depois, faz mais quinze. O próximo exercício, vou ficar com a mão pra baixo, com as palmas da mão pra baixo e vou fazer esse movimento, ó. Não é assim com a mão. A mão fica paradinha. Sobe, dá o joelho. Quinze vezes. Vamos lá. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Entendeu? Não é isso. É mão parada e o joelho que toca, tá? Respira. Faça com calma. Não precisa ter pressa. Não precisa correr. Respira bem. Descansa pra depois fazer a próxima. Então, mãos aqui. Mãos paradas, tá? Quem vai até a mão, é o joelho. Um, dois, três, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze. Respira. Puxa o ar e solta. Devagar. Cansa mesmo. É pra isso que serve o aquecimento. Ele vai preparar, aquecer nosso corpo. A atividade que vem vindo. Mais uma vez, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Mais uma vez, quero agradecer o retorno de todos vocês, tá? Que vocês continuem nos mandando retornos, continuem fazendo nossas aulas e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.